Você primeiro era um tímido, agora tá parecendo um comediante. Ele é um comediante? Entende? Então não é timidez. De repente você tá com medo de que as pessoas não gostam do que você já gosta de você. Então bota pra fora. Bota pra fora não, Rafael. Deixa guardado. Eu vou provar pra vocês que eu sou mais tímido que todos vocês. Mas eu tive que aprender a me comunicar pra sobreviver. Viver. Exatamente. História do dia, o Lenhador. Muito simples a história, certo? Existia um Lenhador que acordava às 6 da manhã e trabalhava o dia inteiro cortando lenha. E só parava à tarde da noite. Esse Lenhador tinha um filho, lindo e de poucos meses. E uma raposa amiga. Tratada como um bicho de estimação e de total confiança. O que, o Lenhador não é de confiança? O que, o Lenhador não é de confiança? O que, o Lenhador não é de confiança? É que eu tô prestando atenção não. Oi? Joga pra cá, gente. De escutar. Ele achou que não é de confiança. Alguém acha que é uma boa de confiança? Não. Ela acha que é de confiança. Ela acha que é de confiança. Opa, o Lenhador já tem uns coisas pra pensar. Se ela estiver mal de confiança, eu acho que um fã... O leão não é de confiança não. Mas se tu cuidar dele, ele vai te tratar mal bem. Igual um cachorro. O pitbull é de confiança, mas tem gente que cuida. Todos os dias o lenhador ia trabalhar e deixava a raposa cuidando do seu filho. Todas as noites, ao retornar do trabalho, a raposa ficava feliz com sua chegada. Os vizinhos do lenhador, além do Tato, que raposa era um animal selvagem, portanto não era confio. Ah, viu? Quando ela sentisse fome, ela comeria? Léu. O lenhador sempre lhe tocava com os vizinhos e falava que isso era uma grande bobagem. A raposa era sua amiga e jamais fazia isso. Como na boca dela? Aberto. Oi? Mochada? Ketchup? Ketchup? Vou te falar uma tia. Vou te falar uma tia. Amora. Morante? Amora. Cereja? Cereja? Sangue? Sangue? Vamos ver. Os vizinhos insistiam. Lenhador, abre os olhos. A raposa vai comer o seu? Filho. Quando sentir fome, ela comerá o seu? Filho. Um dia, o lenhador cansado do trabalho e muito cansado desses comentários, ao chegar em casa, viu a raposa sorrindo como sempre, com a boca totalmente de sanguento. Arrada. O lenhador sofreu. E sem pensar duas vezes, acertou o machado na cabeça da? A posição. Não é o bebê do seu coração. Não. 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 Não comeu a criança. Foi outra coisa. O bebê deve estar vivo. 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 Isso daí é lição de moral, cara. Para não jogar as pessoas pela aparência. Entrou com seu filho, encontrou seu filho, é bonito no berço, tranquilamente. E ao lado do berço, uma cobra morta. O lenhador enterrou o machado e a? A mulher. Todos juntos. Eu nem sempre acho que a moral é do que está escrito. Eu sei que é a moral. Pense duas vezes antes de fazer. Então é. Eu não acho que sempre essas histórias de ler escrito moral é a nossa moral. Assim como nem todos os textos refletem a periferia. Mas é bom a gente ler e a gente ter o nosso próprio pensamento. A moral do autor é. Se você confia em alguém, não importa o que os outros pensem a respeito. Siga sempre o seu caminho e não se deixe influenciar. Esse é o nosso primeiro conto a sua história. Ok? Obrigado, gente. 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 Estou péssima. Estou bem louco. A gente nem tem pouco o maldito lá daquele filme. Obrigado, gente. Obrigado, gente. É uma coisa que a gente era maluco que você fez. É, às vezes, o que a gente pode pensar sobre o outro interfere também o quanto a gente pode meditar as qualidades e os defeitos deles. Sim, acho que mais qualidades. Eu fiz a primeira coisa que a gente teve. Vamos levantar e mais uma missão para vocês. Obrigado. Obrigado.